Música 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 Como está chegando o Natal e vocês gostaram bastante do vídeo anterior especial de Natal Hoje eu vou ensinar para vocês como fazer uma lareira em miniatura Eu por exemplo vou usar essa lareira para brincar com os meus pôneis Mas você pode usar para decorar alguma mesa, fazer qualquer coisa Ou senão só fazer mesmo porque é legal Então eu tive a brilhante ideia de fazer uma sala completa de Natal Uma sala toda decorada de Natal Então já temos a árvore de Natal E agora vamos ser a lareira E depois nos próximos episódios Quando eu conseguir mais de biscuit Eu vou fazer a decoração da árvore Daí vai poder decorar a arrozinha do jeitinho que você quiser E daí eu vou fazer sofazinhos, eu vou fazer uma mesinha Eu vou fazer todos os decoradinhos de Natal E então vamos começar A gente vai precisar de papelão E nesse papelão a gente vai recortar uns pedaços E a gente vai precisar de dois pedaços De quatro centímetros por sete centímetros A gente vai cortar outro pedaço de sete centímetros por quatro centímetros Mas a gente vai fazer um buraco assim De três centímetros por três centímetros E ele tá bem no meio, tá bom? E depois a gente vai recortar outros dois pedacinhos de quatro por quatro Depois de ter feito isso A gente vai usar fita crepe Pra gente grudar assim Esses buraquinhos Pra que não fique meio feio, entende? E daí a gente vai fazer isso Com todas as pecinhas Eu sei que é chato Mas é isso aí, perfeita a lareira, hein? E depois Com acrílico branco A gente vai pintar Dando umas batidinhas com uma espondinha Pode ser com uma espondinha E depois, quando secar Vai ficar assim Você só precisa pintar um lado Não precisa pintar o lado de trás E depois A gente vai fazer um molde Num papel laranja, assim E a gente vai fazer bem pequenininho o retângulo Como se fosse um tijolinho Não tem uma medida exata, assim Mas você vai ter que fazer vários desses Mas você pergunta Patatona, como é que eu vou fazer um monte desses aí? Vou demorar uma eternidade Mas, é mais ou menos Você só tem que recortar uma tirinha de papel E daí você vai enrolar essa tirinha E daí você vai pegar o moldezinho de retângulo E daí você vai colocar aí E vamos contornar Para depois a gente contornar A gente vai recortar Depois de ter feito um milhão desses retângulozinhos Desses tijolinhos A gente vai pegar uma peça E a gente vai ir colando os tijolinhos Mais ou menos de forma intercalada Depois no final vocês vão ver A gente vai passar cola líquida, assim De preferência, né? Para grudar melhor E daí a gente vai ir colando esses tijolinhos Na nossa... Nosso papelão Aí vocês perceberam que Como ficou no final Que estão tipo intercalados, entendeu? Não tá tipo um debaixo do outro Tá que nem tijolinho de verdade, né? E depois a gente coloca em todas as peças Exceto uma dessas de 7 por 4 centímetros E depois como ficou uma cor porcaria Eu usei os meus aquarelas Para daí eu dei um toque, assim Ficou demais De um laranja meio marrom, assim Tipo um tom exato de tijolo Daí eu fui passando e pintando Mas isso é opcional Mas por mim acho que fica mais bonito assim, hein, gente? Depois, quando tudo estiver seco Vocês viram que eu também passei nesse daí Que não tinha nada Vocês podem ver que a textura ficou muito legal E então, agora a gente vai colar as peças Essas daí que tem um buraquinho A gente vai passar a cola, assim, do ladinho E a gente vai grudar uma peça 4 por 4 E a gente tem que grudar os tijolinhos, assim Tipo na horizontal, não na vertical, né? Então a gente vai grudar e esperar secar Eu coloquei esse potinho de tinta Para ficar segurando para que não caia E depois a gente vai colar todas as partes Depois, é bem facinho, né? E depois, eu não tô colando a de cima Porque a gente vai colocar uma velhinha artificial Depois a gente vai tirar, daí, tipo, para conseguir colocar e tirar Mas, parece que a lareira está meio vazia, né? Então, por isso eu vou fazer um mini quadrinho E depois eu vou fazer também umas meias de Natal Vamos começar pelas meias de Natal Então, a gente vai recortar uma tirinha É parecido com o comum que a gente fez com um tijolinho Mas, aí, a gente não... É meio diferente, sabe? Mas, tá bom Então, a gente vai enrolar o papelzinho Daí, eu vou fazer nas cores verde e vermelho Para ficar mais natalino, sabe? E, então, daí eu vou enrolar tudo E você não enrola tanto Porque senão vai ficar muito grosso Daí vai ser difícil de cortar Daí, eu desenho mais ou menos uma meia Mas, essa meia ficou meio bugada Depois eu desenhei de novo Mas, é, uma meia tem que desenhar Tipo, uma botinha, sabe? Então, daí a gente vai recortar essa meia E, cuidado para, tipo, não cortar tudo Uma... A parte que está, tipo, dobrada Tem que estar conectada Para... Não pode estar cortada Para daí você conseguir abrir tudo Assim, você não pode cortar a meia direto Não sei se deu para entender E, então, para separar todas essas meias aí A gente vai cortar essa parte do pé Do pezinho Para que dê para dobrar Para que dobre dessa maneira Como vocês estão vendo Daí, eu fiz umas vermelhas Todas verdes, assim E, agora, a gente vai usar tinta acrílica Ou qualquer tinta branca A gente vai com o dedo mesmo Espalhando com pouca tinta Para que fique um... Como se fosse... Né, não deve Mas, assim Que fique esse efeito A gente vai dar umas batidinhas, assim Bem na pontinha da meia Depois, vamos pegar um elástico, assim Não um elástico Um fiozinho, assim, coloridinho E a gente, com cola A gente vai passar nessa meia Distribuir E vamos passar o fiozinho E dobrar a meia, assim Desse jeito Para que ela fique bem presinha na cordinha E a gente vai fazer um montão dessas Até que fique uma correntinha com um monte de meia E, depois... Eu não preciso fazer tantas meias Porque a nossa lareira é mais pequena, né? E, então, a gente vai pegar a nossa lareira E vamos grudar essa correntinha de meias E daí, também, a gente vai cortar os excessos Tudo grudando com cola líquida, tá bom? Então, daí, a gente vai colar essa correntinha de meias natalinas Depois que estiver bem coladinho A gente vai fazer os retratos Então, como é que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma folha sulfite branca E a gente vai desenhar qualquer coisinha que der na telha, né? Então, eu tô desenhando meio que um poneizinho, assim Mas tá meio tipo ruimzinho É só uma base mesmo E, então, a gente vai cortar Pra que fique bem piquitchucu Bem piquitchucu E daí, a gente vai recortar Com cartolina colorida Um retângulo do mesmo tamanho da foto Mas um pouquinho maior Pra que dê uma bordinha Daí, a gente vai colar E, depois, a gente vai cortar Com a mesma cartolina, né? A gente vai cortar uma tirinha, assim E a gente vai dobrar um pouquinho a pontinha E essa pontinha que a gente for dobrar A gente vai colar no retrato Pra que o retrato fique em pézinho Que nem um retrato de verdade E a gente vai colar também com a líquida E a gente vai deixar secar E, depois, o nosso retratinho está pronto Assim que vai ficar E daí, você pode fazer mais, menos Se você quiser, não pode fazer, né? Mas daí, eu fiz outro de uma macieira Com um solzinho aí Ficou bem bonitinho Mas, peraí, que falta uma coisa pra lareira Falta o fogo da lareira Então, pra fazer o fogo Eu tô usando uma vela artificial Não pode ser de verdade Porque vai queimar tudo, hein, gente? Então, não usem de verdade Então, tem que ser artificial E daí, é só colocar a velinha dentro Que já vai dar um efeito muito legal Gente, vai ficar, tipo, fogo Vai ser de verdade Numa lareira Ai, foi muito fofo E, então, assim que fica a lareira, hein, gente? Se você gostou do vídeo, inscreva-se E deixe a linda botada Yeah! Ah, e não se esqueça que depois Vê o vídeo da árvore Vai estar aqui nesse ícone E aqui E aí